Finalmente chegou aquele momento do ano que a gente não vê a hora de abrir o pacote de presente para descobrir o que tem ali dentro. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o presente. Meu nome é Roberto de Farias, esse aqui é o canal Reação Quântica, e o tema que eu trago hoje é um tema bem simples, e eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com vocês nesse dia que é tão importante e tão especial para muitas pessoas. Essa é a única oportunidade que muitas pessoas têm de se sentar na mesa com a família e com os amigos para poder conversar durante o ano. Muitas pessoas têm uma vida muito corrida, trabalham e estudam ao mesmo tempo, tem pessoas que têm dois, três empregos e acabam não tendo tempo de se encontrar com a família e se encontrar com os amigos. E muitas dessas pessoas usam essa oportunidade do Natal e do Ano Novo para poder se sentar na mesa e conversar com as pessoas e realmente entregar aquele amor que elas sentem por essas pessoas e receber. O grande problema disso tudo é que muitas pessoas estão tão viciadas na tecnologia que acabam esquecendo de estar presente no momento presente que a vida entrega. E aí aquelas pessoas que têm aquela única oportunidade de estar com você ali, ou ainda que não seja a única oportunidade, mas está te dando o tempo delas para se sentar e conversar com você, acaba ficando literalmente sozinha, porque você está num mundo à parte ali, né? Então, o tema de hoje é um tema justamente para poder convidar você no dia de hoje, né? No momento que vocês se sentarem na mesa para poder conversar e para poder trocar as experiências sobre o que se passou durante o ano, como que está a vida, enfim, aqueles assuntos de Natal, que você esqueça que a internet existe, que a tecnologia existe, esqueça o celular de lado por um tempo para poder dar esse presente para essas pessoas que estão ali, dê o seu tempo para elas, dê esse presente como presente e lembre-se do significado da palavra presente. Nós estamos vivendo um momento presente, o agora, o aqui, não é o lá atrás para não viver na depressão e nem lá na frente para não viver na ansiedade, é o momento presente para viver em harmonia plena com as pessoas que estão ao seu redor. Hoje eu estou vestido de duende, o ajudante do Papai Noel, justamente para poder comemorar o dia do Natal, com certeza esse vai ser o meu uniforme durante o dia de hoje e para poder lembrar a vocês que muitas vezes a gente tem que aprender que a gente tem a necessidade de descer de vez em quando para poder subir um pouco mais acima. É muito comum você ver pessoas, eu aqui no Canadá, eu nesse momento não estou no Canadá, eu estou viajando, mas esse vídeo eu fiz enquanto eu estava no Canadá e eu aqui no Canadá eu tive a oportunidade de encontrar muitas pessoas que vieram para cá como imigrantes e acabaram não se adequando à cultura, à maneira do Canadá por conta de que quando você chega num outro país que não é o teu país, não é a língua que você fala, não é a tua cultura, você precisa dar uns passos para trás para poder continuar a sua caminhada. E isso é comum em tudo na vida, você precisa ter a humildade de voltar uns passos na escada para poder continuar subindo os degraus. O problema é que muitas pessoas se recusam, elas são rígidas, elas são firmes no pensamento de que não, eu já passei por esse degrau e não preciso voltar. Muitas vezes, geralmente, na maioria esmagadora das vezes, a gente precisa sim voltar alguns degraus. Então, eu queria me fantasiar de duende hoje justamente para poder dizer que às vezes a gente é criador e às vezes a gente é criação. E nesse momento eu estou sendo humilde o suficiente para poder viver o momento da felicidade, da alegria, voltar lá atrás, fazer coisas que muitas vezes a gente não faz quando é criança, porque a gente não tem tempo, perde a oportunidade, amadurece antes da hora. E porque, também, para me lembrar que eu não sou só o Papai Noel. Em alguns momentos da vida eu sou o Papai Noel, onde eu trabalho com os meus pacientes, eu vou lá, levo a informação, levo o conhecimento que eu tenho, levo o tratamento terapêutico. Em outros momentos eu sou também apenas o ajudante, aquele que precisa voltar uns degraus ali na escada para poder entender que até o sol na sua plenitude se baixa para deixar a lua brilhar. Então, a gente tem que pensar nisso e poder entender o que essa reflexão tem a nos mostrar. E lembre-se, o momento presente é hoje. Dê esse presente de presente para as pessoas no seu dia. Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!